E aí pessoal, o Tidão chegando na área para fazer mais um vídeo para vocês. Olha pessoal, o Tidão hoje chegou com um vídeo bom para nós aí, ó. Tidão hoje vai fazer um sabonete líquido, tá? E hoje, qual é o sabão que o Tidão vai fazer hoje? Tidão já tem um canal lá de sabão, sabonete doido. Hoje pessoal, vou fazer um turbinado. Hoje o Tidão vai fazer isso aqui, ó. Olha, Protex, antibacteriano. É um nome meio atrapalhado, Tidão. É meio atrapalhado, entendeu? Mas está aqui, ó. Tá? Original, tá? Cheiroso. Não, que cheiro gostoso pessoal. Esse sabonete aqui pessoal, é muito bom, tá? Que mata as bactérias, tá? Ele é um sabonete muito cheiroso pessoal, tá? Então o Tidão vai apresentar para vocês o Protex, tá? Então pessoal, e aí Tidão, o que faz com esse sabonete? Então pessoal, agora é o seguinte, tá? Agora nós vamos pegar esse bonito sabão e vamos ralar ele, tá? Com esse ralador aqui pessoal, ó. Usa esse lado aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Mais grosso pessoal, tá? Ele é um sabonete bem duro, tá? Ele é muito legal para ralar, tá vendo? Ó. Ele é um sabonete firme pessoal, tá? Ele não é mole não. É um sabonete muito bom para ralar, tá? Tanto que ele é bom para tudo pessoal, para você fazer o sabonete líquido, tá? Para você lavar a sua mão, lavar seu rosto, tá? É uma maravilha, tá? Você vai ver, tá? Então pessoal, não se esqueça de inscrever no canal do Tidão, tá pessoal? Dá aquele like lá, tá? Para ajudar o canal do Tidão a crescer. Tá bom pessoal? Então pessoal, agradeço meus inscritos aí, entendeu pessoal? E outra aí pessoal, depois eu vou deixar embaixo na descrição aí, um canal do rapaz aí que é o meu filho, é o Sandro, canal do Ale, tá? Tá fazendo muito sucesso, tá? Ele tá fazendo uns trabalhos aí muito bonitos, tá? Depois eu vou deixar aí para vocês verem que lindo trabalho que ele tá fazendo. Tá bom? Dá uma força aí meus inscritos para ele, tá? Ele é um menino merecedor. Tá bom? Então pessoal, aguarde um pouquinho aí. Eu vou terminar de ralar, aí a gente volta, tá bom? E aí pessoal, continuando o nosso vídeo, já ralei o sabonete, pessoal, tá? Tá aqui raladinho, tá? Agora pessoal, é o seguinte, esse sabonete aqui, pessoal, não vou usar no fogo, tá? Vou pôr na panela, ele vai ser no litificador, tá? Que é para a gente já fazer, já usar logo, logo, tá bom? Aí eu vou pôr aqui no litificador, pessoal, tá? Aqui ó, a marca, tá? Esse é o Plotex antibacteriano. Então pessoal, eu vou pôr aqui no litificador, tá? E vamos fazer o sabonete, tá? Esse ingrediente, sabonete, tá? Esse aqui vai dar dois litros, pessoal. Dois litros de sabonete líquido, tá? E agora Tidão, o que vai fazer? Agora Tidão, eu tenho aqui dois litros de água, tá? Tidão vai acrescentar aqui ó, meio litro de água, tá? Meio litro de água, tá? Que é para ele bater. Vamos bater esse sabonete, tá? Meio litro de água, tá? Que é para ele virar uma... Vamos fazer a base. Entendeu, pessoal? Então vamos que Tidão, vai. Ótimo. Vai, estou me dando uma escutucada dele. Não vai ligar direto não. Então ele corta mais ó, tá vendo? Dá uma acelerada aí ó, tá? E aí ele corta mais. Agora pode deixar ligado. Vamos ver como é que ficou? Nossa, mas que cheio, pessoal. Olha, olha como é que já está a consistência. Tá, pessoal? Então, pessoal. Agora, pessoal. Tem um segredinho aqui que o Tidão vai colocar aqui, tá? O Tidão vai... Só no canal do Tidão. Tá? O Tidão vai turbinar esse negócio aqui. Ó, pessoal. Está vendo isso aqui, pessoal? Está vendo? Está aqui nessa garrafa. Isso aqui é um produto, pessoal. Esse também vai dar um sabor no sabonete leite do Tidão. Tá? Uma colher bem cheia. Tá? Isso daí... E aí, Tidão? O que é isso aí? É açúcar? Não, calma que eu vou falar para vocês. O Tidão vai falar para vocês o que é esse produto, tá? Daqui a pouco o Tidão fala, tá? Segredo, tá? Agora o Tidão vai bater esse produto... O Tidão vai colocar aqui mais uma colher... Tidão vai colocar aqui uma colher, ó. Esse todo mundo conhece, tá? Shampoo. Qualquer shampoo que você tiver aí, tá? Põe uma colher bem... 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 Bem caprichada, assim, ó. Embaixada para derramar. Tá? Não precisa vocês ficarem aí. Pode ser miséria mesmo, tá? No canal do Tidão é tudo assim. Sem miséria, tá? É tudo com benção. Olha, pessoal. Agora o Tidão vai bater. Aí o Tidão vai... Vai falar para vocês o que colocou ali dentro, tá? Agora o Tidão vai bater tudo de novo. Vamos acrescentar aqui, pessoal. Mais água, tá? Vamos pôr aqui mais... Um pouco de água, tá? E se não derrama e vira muita espuma, tá? Vamos deixar mais ou menos um litro de água, tá? Então, pessoal. O Tidão vai... Vai bater mais um pouco, tá? Então aqui o Tidão vai bater. Então, pessoal. Agora, olhando aqui, ó. Ó, para vocês verem, pessoal. Isso aqui, pessoal, é a base. Tá, pessoal? Olha que maravilha de base, pessoal. Não tem que deixar para o outro dia, tá? Você já pode fazer... Já pode usar. Olha que maravilha, pessoal. Pessoal, mas é um cheiro, pessoal. Se vocês verem aqui, tivessem aqui para mim mostrar para vocês de perto, tá? Pessoal, então o Tidão vai revelar o segredinho que ele colocou aqui desse produto aqui, pessoal, tá? Esse produto aqui, pessoal. Vê se vocês adivinham o que que é. Ó, pessoal. Meus inscritos aí, ó. Quem não é também. O que que você acha que é isso aqui? É açúcar? Tá? Deixa lá na descrição lá. O Tidão vai revelar para vocês. Vê se vocês aceitou. Aí você deixa na descrição. Pessoal, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é bicarbonato. Solo. Ah, bicarbonato, tá? Esse aqui, mas é a Tidão. Como que você sabe? Ó, tá vendo? Isso aqui é bom, pessoal, para limpeza também, tá? Muito bom, tá? Então tá aí o segredo do Tidão aqui, ó. Bicarbonato, tá? Usei uma colher, tá? Agora o que que o Tidão vai fazer agora? O Tidão vai pegar isso aqui e vou pôr numa vazia. Porque aqui acho que não sei o que vai dar. Ó, agora eu vou seguir. O Tidão vai transferir isso aqui para esse vidro. Porque para misturar com meia brasa. Ó, pessoal. Ficou parecendo, pessoal, um chantilinho, ó. Rapaz, cheirou demais, moço Ei Tidão, é bom demais Agora eu te dou um ripor aqui, pessoal Porque olha a consistência, pessoal Tá Pra não misturar Porque isso aqui é a base, pessoal, tá Você vê, pessoal, aqui tem um sabonete Tá E aquele produto lá que o Tidão colocou Tá Você viu lá Tidão colocando aqui Bastante lá de Bicabronato e o E o shampoo O shampoo você coloca o que você gostar Tá E aqui vai ficar tudo bem Sobrou aqui um pouco Vou raspar mais uma colher aqui Porque o negócio é muito grosso Ó Gente, eu tenho que aproveitar tudo E antes não, Rapaz O que você faz agora A Tidão vai perder tudo isso aqui Que tá aqui dentro Faz nada A Tidão vai A Tidão vai fazer isso, ó A Tidão vai pegar essa água Ficar aqui Fechar aqui dentro, ó Tá 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 A Tidão vai fazer isso aqui, ó Dois litros, pessoal A gente vai usar, tá A Tidão vai ficar com dois litros Tá Agora a Tidão pega aqui Dá uma misturadinha aqui, ó Tá E vamos pro final Agora, pessoal Vamos fazer isso, ó Dá mais uma batida Pra não perder nada, né, pessoal O negócio O nosso objetivo aqui é É aproveitar tudo Bom, pessoal Agora A Tidão vai tirar isso aqui, pessoal Ó E vai acrescentar aqui dentro, ó Ó, pessoal Olha pra vocês verem, pessoal Que maravilha Tá Então, pessoal Aí eu ponho a nossa base aqui dentro, ó Agora eu tô misturando aqui, tá Era a base com o resto da água Que tinha no litro, ó Tá Então eu usei dois litros de água, tá Deu esse pote aqui, tá Entendeu Então, pessoal Agora o que eu vou fazer aqui E você faça também Deixa Ó Ó, o solismo ficou bom Bonito, ó Vem, pessoal Ó Olha que maravilha Ó Ó, pessoal Ó Ó Ó A consistência Que ficou Ó E cheiroso, pessoal Vale a pena, hein Faça aí E manda lá pro Tidão Vê se você gostou Tá Falei, Tidão Ficou legal Ou ficou ruim Tá bom Aí o Tidão Se achou que ficou ruim O Tidão vai melhorar Tá bom, pessoal 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 Não se esqueça de inscrever no meu canal Um abraço Um abraço Pode usar Pode usar que tá bom Tá bom, pessoal Obrigado Obrigado Olha o resultado, pessoal Então Que maravilha, pessoal Que maravilha Que bonito, pessoal Que bonito, pessoal Tá bom, pessoal Que Deus abençoa, pessoal Que Deus abençoa todos, pessoal Um abraço Tidão, tá E fica com Deus Amém